O advogado que representa a mulher que acusa Neymar de estupro, reincindiu o contrato com a cliente, alegando que ela alterou a narrativa dos fatos. Segundo o advogado, a conjunção carnal entre Neymar e a mulher foi consensual, e ela havia relatado aos advogados que sofreu uma agressão, mas não mencionou em momento algum o crime de estupro. O Jornal Nacional, desta segunda-feira, dia 3, exibiu uma matéria de 10 minutos, onde desmascara a mulher e revela uma conversa em que ela diz que iria se envolver com o PCC e matar Neymar. Confira! Nas mensagens, ela diz, pelo menos uma oportunidade para amar você por um dia inteirinho. E Neymar convida, vem para Paris. Ela responde que em abril vai para a Alemanha e que tentaria fugir para Paris. Eles combinam uma viagem dela a Paris e ela aceita a ajuda dele. Ambos deixam claro, na conversa, o desejo de manter relações sexuais. Ela escreve, eu valho por quatro mulheres, meu amor, e as quatro querem te dar prazer, não se preocupe. Perto da data de embarque, uma mensagem da jovem diz, falta pouco para eu beijar esse corpo todo. E Neymar concorda, falta coisa linda. O conteúdo divulgado por Neymar mostra que eles voltaram a conversar normalmente depois do dia apontado pela mulher, como o do suposto estupro. Ele envia uma foto íntima dela e a mulher responde, vai ter volta. O jogador ri, vai nada. Ambos marcam um segundo encontro amoroso. Ela diz que quer vê-lo e Neymar responde, claro que quero transar com você de novo. Ela pede, traz alguma coisa para eu levar para o meu filho, ele é muito seu fã. Neymar responde, levo. Ela pede bebida, traz vinho, vinho rosê ou branco, vem logo e acaba comigo. Nas mensagens exibidas por Neymar, não aparece nenhuma reclamação da mulher em relação ao jogador. Ela insiste em revê-lo. Mais tarde, sem que a mensagem revele o horário, ela escreve, eu vou dormir, tá? Você não vem e tá dando mancada me deixando esperando. Uma mulher que atendeu o telefone celular da denunciante se apresentou como atual representante legal dela. A mulher forneceu o nome e pediu que não divulgássemos. Mas diante da gravidade do assunto, o Jornal Nacional decidiu revelar sua identidade. Yasmin Pastore Abdala. Ela nos enviou o laudo de um especialista em aparelho digestivo, feito no dia 21 de maio, uma semana depois da agressão que ela denuncia. Ele relata as queixas que ela apresentou. Dor no epigastro, uma região do estômago, após episódio de estresse emocional. O relatório cita ainda hematomas e arranhaduras nos glúteos, tipo digitais. O diagnóstico do médico é de um distúrbio estomacal, transtorno ansioso e depressivo e traumatismos superficiais não especificados. O médico que assina o laudo confirmou a autoria ao Jornal Nacional. O doutor Luiz Eduardo Rossi Campedelli disse que, por motivos éticos da relação médico-paciente, não poderia fazer nenhum comentário sobre o assunto. A mulher que diz ser advogada da acusadora de Neymar também nos enviou um vídeo que registra uma troca de mensagens entre a acusadora de Neymar e um advogado identificado como José Edgar. Nessa troca de mensagens, a mulher deixa claro que quer divulgar o suposto crime. Ela escreve, por que a gente não joga logo na mídia para acabar com a carreira desse pipoqueiro logo de vez? Ele me espancou e me estuprou. O advogado responde, calma, isso logo depois de apresentarmos a denúncia. A mulher demonstra impaciência, não quer esperar. Tô com raiva, Zé. Eu devia ter matado ele quando tive a chance. A conversa mostra que o advogado preferia evitar uma briga na justiça, fazendo um acordo. Não vai ficar impune, mas você tem que saber que uma briga dessa demora. Por isso, tentei o acordo. A mulher chega a falar em acionar uma quadrilha contra Neymar. Nas mensagens, o advogado insiste que o melhor caminho seria um acordo com Neymar. Ele chegou a se reunir com representantes do jogador, mas eles não concordaram. Mesmo assim, ele tenta convencer a mulher a não divulgar um vídeo gravado por ela num segundo encontro entre os dois. Até agora, esse vídeo não foi divulgado. Hoje, por telefone, o advogado José Edgar Bueno confirmou todo o diálogo registrado no vídeo e disse por que decidiu deixar o caso. Eu fui contra qualquer medida bombástica. E até que chegou num momento, de forma mais dura, ela até teria acusado a minha ética profissional a respeito do que eu estaria fazendo. Em uma entrevista hoje à Band, o pai de Neymar confirmou uma reunião entre os advogados representantes de Neymar e o então advogado da denunciante. Afirmou que o filho estava sendo vítima de uma tentativa de extorsão e explicou por que decidiram divulgar as mensagens. Imagina deixar uma acusação dessa, ver seu filho ser chamado de estuprador. Por isso a decisão de que o Neymar se expusesse. Na entrevista, Neymar pai falou sobre o segundo encontro entre o jogador e a mulher. Disse que ela queria de qualquer jeito que Neymar fosse ao hotel de novo, que ele foi e ficou dez minutos. Ainda de acordo com o pai, Neymar notou que havia um celular em pé na parede carregando e percebeu que o aparelho estava filmando. Neymar pai afirma, abre aspas, confusão. Ele acalma ela, sai do hotel e emite a passagem do retorno. O Neymar também tentou filmar, gravar a conversa, mas ele erra tudo, bota o celular no bolso e não consegue. Ali, ele viu que podia ser uma armadilha. Depois desse segundo encontro, eles não se falam mais. Ela ainda mandou mensagens ameaçadoras depois. Fecha aspas. Na entrevista, o pai de Neymar disse que a denunciante avisou em mensagem que tem esse vídeo. No dia 31 de maio de 2019, a senhora registrou um boletim de ocorrência no qual capitulou o fato ocorrido como estupro, ou seja, alegação totalmente dissociada, diferente dos fatos descritos por você aos nossos sócios, já que sempre afirmou que a relação mantida com Neymar Júnior foi consensual, mas que durante o ato ele havia se tornado uma pessoa violenta, agredindo-a, sendo esse o fato típico central, a agressão, pelo qual ele deveria ser responsabilizado cível e criminalmente. No segundo trecho, ele escreve, Por raiva ou vingança, vossa senhoria relatou no boletim de ocorrência registrado em 31 de 5 de 2019, fatos descritos em desacordo com a realidade manifestada aos seus patronos, os advogados. Ou seja, compareceu à delegacia relatando que teria sido vítima de estupro, quando na realidade que nos foi demonstrada e ratificada por várias vezes, vossa senhoria teria sido vítima de agressões. Logo em seguida, a irmã de Neymar, Rafaela Santos, decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o caso. Confira! É, como todo mundo sabe, eu nunca fui de me posicionar em nenhuma rede social pra falar ou deixar de falar o que sai do meu irmão por aí, qualquer matéria, alguma coisa assim. Eu sempre me mantive quieta, sempre fiquei em silêncio e deixei que o silêncio falasse por mim. Mas dessa vez a situação é diferente, né? É uma situação super chata, é uma situação que pra mim e pra minha família tá sendo muito difícil, porque eu acho que eu nunca vou entender uma pessoa fazer isso, uma pessoa acusar a outra dessa forma. É um assunto muito sério, é um assunto que muitas mulheres hoje em dia lutam por isso. E o porquê ela fez isso eu nunca vou saber. Mas eu espero de coração que você consiga dormir, que você tenha consciência de tudo que você fez, que você consiga dormir tranquilo. E é isso, que eu não desejo o seu mal, não desejo mesmo, como você disse nas mensagens aí, desejando o mal do meu irmão, eu não desejo isso pra você, desejo que Deus te perdoe de coração, e que você consiga seguir em paz depois de tudo isso que você fez. E é isso. Obrigada por todo mundo, por todas as mensagens que vocês estão mandando pra gente. É muito importante, a gente tá lendo tudo. E foram uns dias difíceis pra gente. Foi muito difícil você ler essas coisas, você ouvir essas coisas das pessoas que você mais ama. e eu amo meu irmão acima de tudo, bato a cara por ele. Então, eu acho que todo mundo que conhece meu irmão sabe que ele nunca faria uma coisa dessa. E é triste. É de você querer brigar, né? Porque minha irmã é a pessoa que mais me protege nesse mundo. As pessoas que conhecem a gente sabem disso, sabe o quanto ele é importante pra mim. Então, eu nunca vou deixar ninguém falar uma coisa dessa dele, porque é horrível. Então, quem tem irmão sabe, quem tem uma família sabe. Então, é isso. Obrigada de verdade por todas as mensagens. E aí, galera? O que vocês acham disso tudo? Comentem aí embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like. E aí, galera? E aí, galera?